Olá, meus amigos da TV do Povo, bom dia! Olha, o Mineirinho Sandro Dias está na Marginal Tietê. Olha lá, está ao vivo. Ou será que é maluquice do Sandro Dias? Será que é o marketing que ele está fazendo para alguma campanha de marketing? O Mineirinho Sandro Dias, um dos maiores esquerdistas do mundo, está em cima de uma ponte, um viaduto. Ele está em cima de um viaduto fazendo ali... Olha lá, é ele, é ele. Olha ali, olha só, deitou tranquilo, mas ele já rolou para lá e para cá e sobe no seu skate. É o Mineirinho Sandro Dias, um dos maiores esquerdistas. Vamos mostrar a imagem. Abre a imagem, abre a imagem, olha para você ver. Olha lá, gente, olha lá, olha lá, olha lá. É ao vivo, em cima de uma ponte na Marginal Tietê, hein? Olha ali, uma estrutura para que o Mineirinho Sandro Dias pudesse fazer aí essa coisa maravilhosa, hein? Olha aí, olha aí, gente. Olha aí, tudo isso com a estrutura onde o Mineirinho Sandro Dias está ali por cima, cansado, é um parado para dar tomar um ar. Esse é o Mineirinho aí. Eita, Mineiro, bom que você viu. Olha lá, ele fala alguma coisa com... Deve ter algum drone ali filmando ele. Vamos ver de novo, vamos ver de novo, será? Será? Será que ele vai de novo? A TV do povo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, gente, olha lá. Olha, olha, é corajoso demais, olha. É muita coragem, é muita coragem de uma pessoa dessas em cima de uma rodovia fazendo...